Se você está procurando bons fornecedores para comprar lingeries diretamente do Brás, no atacado, e não está encontrando, você está no vídeo certo. Aqui eu vou te revelar 4 melhores contatos de fornecedores de lingeries no Brás, para você poder comprar muito mais barato. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Revenha Lucrativa. Eu me chamo Vitória, trabalho com vendas de mercadoria já tem mais de 6 anos e nesse canal te dou dicas de vendas e de fornecedores e também diversas dicas aí para você estar ganhando dinheiro. Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vim trazer algo que vocês me pediram bastante, que é fornecedores de lingerie diretamente do Brás. Lá no Brás tem preços excelentes de lingerie para quem quer comprar no atacado, esses fornecedores vão ajudar muito, então veja até o final porque está imperdível. Se você não está inscrito no canal, já aproveita e se inscreva, ative o sininho para você receber todas as notificações de vídeos que eu vou estar postando semanalmente para vocês. Deixe aquele like e siga a música do canal que lá tem mais dicas de vendas e fornecedores e vocês ficam mais próximos de mim no meu dia a dia. Então, chega de enrolação, bora para o vídeo, eu vou estar mostrando os fornecedores diretamente da tela do computador. Bom pessoal, então eu venho passar aqui para vocês os fornecedores de lingerie no Brás, tá? Todos eles têm um endereço físico que você pode ir pessoalmente, eu vou estar mostrando aqui para você e você pode também estar comprando online porque eles enviam para todo o Brasil. Tem preços muito diferenciados, eu tenho certeza que esses contatos vão ajudar você que quer começar a revender lingerie ou já trabalha revendendo. O primeiro fornecedor que eu tenho para mostrar aqui para vocês, pessoal, é a Vastra Moda Íntima. A Vastra Moda Íntima tem via para todo o Brasil, aqui é o site deles, tem conjuntos de lingerie, a partir de R$18 você encontra, tá? Esgota muito rápido aqui as lingeries, tá? E o endereço deles fica na Rua Coronel Silva Gomes, no Canindé, São Paulo, tá? Shopping Canindé e aí você consegue estar comprando. Aqui tem desde pijamas, desde lingeries, tá? Você encontra de tudo aqui, tem até tamanhos plus size, né? Para quem procura, você encontra camisolas, sutiras, calcinhas, enfim, tem bastante opções aqui para você estar comprando, tá? Fica essa opção para você. Você pode estar comprando no atacado. Caso você queira estar comprando, basta você criar o seu cadastro no site, tá? E assim você consegue realizar os seus pedidos. Se você tiver uma dúvida, você também pode chamar no WhatsApp. Segundo fornecedor que eu tenho para mostrar aqui para vocês, pessoal, é a Belíssima Moda Íntima. Também via para todo o Brasil, vende tanto no atacado quanto no varejo. É Moda Íntima, né? Eles vendem e é uma das maiores distribuidoras aí do ramo, né? É um fornecedor, assim, excelente. Você encontra conjuntos, encontra todas as informações aqui no destaque. Você pode comprar no atacado pelo WhatsApp, tá? Aqui tem vários conjuntos, ó, que vocês podem estar comprando, desde do P até o GG, tá? Você consegue comprar no atacado. Sutiãs, conjuntos, tem bastante opções aqui, tá? Calcinhas, você encontra até cueca. Tem bastante opções para você poder estar comprando, tá? A Belíssima Moda Íntima envia para todo o Brasil, né? Vocês podem estar olhando aqui em relação às entregas, né? Que eles estão sempre publicando aqui, tá? E você consegue estar realizando aí os seus pedidos, tá? Terceiro fornecedor que eu tenho para mostrar aqui para vocês, pessoal, é a Cia Amarela Lingerie. A Cia Amarela Lingerie também é um fornecedor lá do Brás, tá? Eles enviam para todo o Brasil. Você pode comprar através do link, tá? Que está aqui na bio. E tem vários conjuntos aqui para você poder estar comprando, tá? Para você revender, vale super a pena, tá? Aqui tem o endereço deles, tá? Rua do Gasômetro, 873. Corredor H, Box 161 e 162. E o Corredor V, Box 30, tá? Tem os horários. Aí você pode ir pessoalmente, tá comprando. Tem muita variedade, né? De moda íntima, então você pode estar realizando seus pedidos online ou indo presencialmente comprar aqui com eles. Caso você tenha alguma dúvida, é só entrar em contato no WhatsApp. E o último fornecedor, pessoal, é a Narciso Lingerie, que é uma distribuidora muito famosa lá do Brás. É uma distribuidora muito famosa lá do Brás. Eles enviam para todo o Brasil, tanto pelo ônibus, tanto pelo correio. Também você pode estar comprando aqui através do site, tá? Porque tem os conjuntos, tá? Fica mais fácil para você poder estar comprando. No Pix também tem desconto. Você cria o seu cadastro, consegue realizar o seu pedido por aqui. Que facilita bastante, tá? Tem todos os tamanhos, vários modelos. Aqui no Destaque também tem todas as informações, tá? Que você pode estar vendo. Como eu falei aqui para vocês, eles enviam para todo o Brasil. E basta você poder estar comprando aqui para revender. Eu tenho certeza que você vai conseguir ter um bom lucro. Através, você pode escolher através de kit de atacado também, né? Que você quer revender, acho que compensa mais. E aqui tem todas as opções, todas as informações, tá? A Narciso Langerie fica, eles ficam na Feira da Madrugada, né? Tem vários endereços lá que você pode estar comprando. Ó, na Rua São Caetano, 812, na Feira Nova da Madrugada. Até o Corredor é da loja. Tem o número aqui da loja. Você pode ir pessoalmente comprar caso você queira também. Então foram esses os fornecedores, pessoal. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês aqui de alguma forma. Bom, pessoal, esses fornecedores que eu passei aqui para vocês realmente são ótimos, são fornecedores que vão ajudar demais aí no seu negócio. Mas aqui no canal, pessoal, estou sempre indicando que você tenha acesso a uma lista completa de fornecedores para poder você ter mais opções, né? Você ter bons preços e também você ter a facilidade de avisar o seu pedido com apenas um clique. Você não ter que ficar procurando fornecedores também correndo risco de muitas vezes cair a um gol, né? Então por isso que eu indico a nossa plataforma de fornecedores que é a melhor do Brasil. Você já imaginou você ter acesso a mais de 1.500 contatos de fornecedores de diversos segmentos aí do atacado para você conseguir assim aumentar muito mais as suas vendas? Pessoal, isso é possível. Através da nossa plataforma de fornecedores, Secret Brasil, você vai ter acesso a mais de 1.500 contatos e você vai se diferenciar muito da sua concorrência. Você vai sair na frente porque eles têm os melhores preços do mercado. São todos de confiança, eu selecionei a dedo, cada um deles com todos esses anos de experiência que eu tenho, tá? E dentro da nossa plataforma você vai encontrar todos os segmentos. Ela é a mais completa e rica em segmentos. Desde roupas, calçados, eletrônicos, semi-joias, bijuteria, maquiagem, perfume, moda infantil, brinquedos, artesanatos, alimentos, peças de moto. Tem de tudo que você imaginar dentro da nossa plataforma, tá? Não tem como comparar outras plataformas, não tem metade desses segmentos. E todos esses fornecedores enviam para todo o Brasil. Você consegue comprar com ou sem CNPJ e você realiza o seu pedido através de um clique. Você clica no fornecedor, já entra em contato com ele e recebe a mercadoria na sua casa ou na sua loja. Então, vai facilitar muito. Você vai parar de perder tempo procurando fornecedor também no risco. Correndo o risco de estar, muitas vezes, comprando com fornecedor que não seja muito confiável, né, procurando aleatoriamente. Dentro da nossa plataforma, você consegue comprar com segurança, tá? E, pessoal, além de todos esses segmentos, todos esses fornecedores, você tem acesso a cinco bônus exclusivos que vão ajudar demais no seu negócio. Isso é você criar a sua loja online no Instagram do zero, você ter a planilha de controle financeiro do seu negócio, você vender através do WhatsApp. Ela é muito completa, tá? Então, é um combo perfeito aí pra você poder dar aquele boom nas suas vendas. Pra você que tá começando, pra você que já tem o seu negócio, vai te ajudar muito. Então, pessoal, se vocês quiserem estar conhecendo a plataforma de fornecedores Secret Brasil, vou deixar o site oficial dela aqui na descrição do vídeo. Fique só no primeiro comentário como oferta muito especial somente pra quem é não inscrito. Então, aproveite essa oportunidade. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, foi esse o vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Compartilha esse vídeo também com as pessoas que você conhece. Deixe seu comentário dizendo o que você achou do vídeo, ou deixando uma sugestão de vídeo pra eu gravar. E também não se esqueça de seguir o Instagram do canal, que está aí abaixo. Foi esse o vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.